Música Agora é a final irmão, fala pra mim Eu acho que é É a final? É a final E aí família, é a final agora mina cá? É a final irmão? E a melhor vibe do Brasil é aonde? É a melhor vibe do Brasil E chega pra cá o Barreto Barulho pros dois finalistas aí, Sérgio Caralho, Barreto, meu bem Caralho, família, fiquei surpreso Que fofo, não entendi nada E aí GB, já sabe qual é a Thumb, né? A Thumb, não vai escrever merda GB, ô Caralho, GB A Thumb, quando você batalha com a Crush Não, não, não Você rolou um beijo na batalha pra bater 10 final Caralho Caralho pegou fogo Caralho pegou fogo Dois milhão nunca Quem pensar no título muito de foda pra nós bater Geral com a máscara Aquele papo lá Aquele papo lá, Geral com a máscara Eita, coloca a máscara na família É isso Geral aqui colocando a máscara aí, ó Quem tiver legalizando também dá uma segurada Seu chinho lá embaixo E aí, família? Vamos lá, meu beijo Você é bravo Chama na máscara, chama na máscara Geral aqui, ó Chega geral Foi um beijo Eu não preciso nenhum, mas não tem Eu não preciso nenhum Tá todo mundo protegido, cara Certo Vamos lá Vamos mostrar que nós é cultura, tio Que nós é mais que isso Chama Põe aí Vamos puxar o grito da cultura Porque nós é cultura, certo? Iiiiii Isso é mais a burra Caralho Esse é o caldeirão, certo? Certo Caralho Mas o maluco Esse é o caldeirão Certo Caralho Certo Caralho Caralho Oh 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 Yeah Faz a por Olha o flash Bota esse cara no pé Bota esse cara no pé Hちゃte Faz amor Olha o flash Bota esse cara no pé Bota esse cara no pé Bota esse cara no pé Yo 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 yo... Yo 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 yo... Yo yo yo... Eu vou ganhar do Barreto Eu yo yo, yo 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 Quem ganha aqui então Yo 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 yo... Yo yo, yo yo... Não sou Gloria Groove, escute que eu tô te batendo em canto Tô fazendo a rima que é preciso Estilo que eu não é a Groove no feat com a Isa E cê não faz a rima, mano, eu piso Que sua rima não é logo, não iso Porque eu não faço rima agora, mano Faço verso agora, cê dá um zoom Já que eu falei de iso, meu cruzar Nesse emulador não roda sua rum Sabe que rima na agora eu falo Tchau, 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 tchau Sem maldade, rima nu, agora você vai embora Sabe por que que a rima já elabora? A Atena me deu um selinho e eu fiquei Au, 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 au Sabe que rima nu? Eu não passo paru Você tá ligado que cê vai tomar um pau Mas não sei se você fecha com costa gold Mas quando você escuda meu flow, você para e fala UO always Ioi sort conforma Era muito rápido isso que aconteceu, mano Caralho Cadê o Renato no turno? Caralho Esse ano eu só perguntei, olhei pro Barretto e diz isso a... Vamos nos barulhos Pra quem gostou das rimas do Motta Muito barulho Quem gostou das rimas do Barretto UO Barretto a zero em tudo igual Wah ork Ah, bravo, moleque, pelo meu auxílio. Vamos puxar, vamos puxar, puxar a curva. Calma aí, calma aí, calma aí, não, não. Calma aí. Fizeram a curva, então é o da cultura, certo? Chama! Então é isso, vai. É isso mesmo. É isso mesmo. Deixa esses caras voltar. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Nós é pertinho de favela que faz a Blender voltar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. 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 Uou, 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 uou. Tá a porra. Meu Deus, eu até o meio da manhã. Aê, ó. Uou, 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 uou. Iau, iau. Pode ir pra. É isso mesmo, esse é o clima, certo? Aê. Pode ir pra. Pode ir pra. Pode ir pra. Pode ir pra. Pra voltar. Problemas vão arrumar. Que eu sou um Pokémon que não tô na sua Pokédex. GR. É assistir do trap. Chama viaturas. Traz o giro que o barreto é o próprio flex. Irmão. Eu tô fazendo isso de fato. Você tá ligado que agora perde o foco. Esses cara pra você só pede foto. Eles olham pra mim e falam. Documento com foto. Irmão. Essa é a nossa diferença. Mas você tá ligado, mano. Não consigo pensar no moça na essência. Sabe que essa é a levada e é esse pique. Não pensa que tem licença só porque fuma Nardille. Não dá ums pra ter essa emus. Não sei se escuta. Uou. 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 Cê fala de Pokédex, né? Dex, que é sem fronteira. Te mata igual jovem Dex, no rolê de Panameira. Uou. Uou. Uo. Uou, 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 uou. Uou, uou. 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 Fazendo um abraço bom, então agora é sensacional Tem um selinho na tela e disse uau Mas suas minas se conhecem, é no chat da UOL Pra quem me arrima demora É a batalha do solteiro, então é tchau pra quem namora Terceiro! 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 Ae, família, os muleques vão puxar o grito, certo? O grito tá chegando. Que papai, Jotinha, e pô! É o rap de GR, que bate na cena, tudo que vai volta, menos a pena. Sem maldade, sem maldade, sem maldade, hoje tá um caldeirão, caralho! Pode ir pra, fala, pode ir pra, sem maldade já chego fazendo verso, e rimando agora percebo que cê dá boi. Tudo que vai volta, menos a morena, graças a Deus que Atena nunca se foi. Atena nunca se foi, ô Deus grego, faça a rima então agora, que eu mostro que eu sou ligeiro. Atenas é uma deusa grega, então eu faço a rima, na verdade ela foi embora e levou o panteão inteiro. É isso que cê fala? Mas cê tá ligado, rimando, eu sou inteligente, nunca é o all, eu sou o Yahoo. Barreto é a resposta pro coração, tá carente. Agora meu amigo, que na batalha eu faço a rima sem claquete, da hora, o Barreto até tirou o Tinder. Mas na real eu sei que você nunca mete. Aê, sem maldade. Eita porra! E maldade, a gente vem a ser atleta, o Barreto tá com a antena, o Mota tá com a barata. Aê, aê, verão, aê. Você tá decepcionado, então pisar no freio, tá com inveja de mim porque você é branco e feio. Demorou, demorou, demorou. Barreto tá se achando porque tá com uma dana, mas toda vez que eu chego em casa, a barata da sua vizinha tá na minha cama. Aê, aê, meu amigão, como é que vê mais a rima e não tem uma construção. Desculpa, Aterna, desculpa, Aterna, certo? Desculpa. Desculpa, já vai dar brecha. Você falou, terda, a barata, pode pá que eu vou chegando e vou rimando. Mostra, a punchline tá na cara. Você tá com a barata, eu tô com a perereca, porque a perereca da vizinha tá sentando lá na barata. Aplausos Mas com o popó gritando nem dá, mas tudo bem Eu vou chegando, eu fazendo uma rima, então aqui no instrumental Cê pega a perereca, é o sabo cururu Nem termino que cê já sabe quem dá no final Aê, cê pode dar até a resposta Você tá ligado que pra mim você é um chacota Eu tô foda-se pra folhinha, ganhei a batalha, tô casado, parte pra RJ Valeu o que? Valeu o que? Valeu o que? Que popó! Barretou! 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 Vamos aí! Vamos aí família, àe vamos dar mais uma emocionada no Barretou Parabéns a nota, mas muito barulho pro Barretou E aí família, esse bagulho é muito foda tio Sabe por que mano? Segura o beat Segura o beat Mano Nós já to fazendo essa porra mocota Segura a família Calma ai, todo mundo vai ter a oportunidade De abraçar moleque Chega ai Barreto Mano Chega ai Barreto Mano Nós já to uma cota Fazendo rap na cidade de Guarulhos Certo? E mano, a gente sabia que desde o começo Filmar a batalha dos estudantes Ia dar uma proporção gigante pra nós Mas a gente nunca fez Essa porra por hype Nós fez por esses moleque Esse moleque aqui, mano, ele chegou O ano passado Rimando pra caralho, todo dia Quatro horas de treino Pra chegar aqui e fazer desse jeito Não é qualquer um que faz isso aqui Então mano, muito barulho pro Barreto Campeão Barreto 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 Campeão 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 Campeão